Eu tô com o mic, sou o slow que nos versos interage na humildade Eu vou no flow, na levada que é de praxe, esse é o beat Eu rimo, me dedico pra quem sabe vira hit Ou seja, mais um som, mas deixa os bico que critique Não é da rua, mas fortalece a resistência Continua pela cultura e pelo rap Que é o que liga a rua, é tipo uma família As quebrada, os morros, as favelas, nós é zica Tem uma pá de louco, envolvidão no moio Uma pá de monstro, correndo atrás dos trocos Ser feliz é o que nós quer ser Ter dinheiro no bolso pra poder, tirando o lazer fica suave Somar sempre tá na atividade, essa cara dos vagabundo, dos guerreiros de verdade Salve, salve, pra nós que é do bang Pra nós que tá nos corre, que chega tipo em chame Ser feliz sim é o que nós quer ser Ter dinheiro no bolso pra poder, tirando o lazer fica suave Suave, fica suave Ser feliz sim é o que nós quer ser Ter dinheiro no bolso pra poder, tirando o lazer fica suave Eu sou slow, Joe Sou mais um maloqueiro que tá pelos louco Tô junto com os verdadeiros, tô nesse jogo Na corrida com meus parceiros vagabundo Dos favelados guerreiros eu quero sempre Ficar de boa não é qualquer dificuldade que Me magoa sim eu vou vivendo a vida Só no sapatinho, na manhã na picadilha Sempre tranquila, a cara é fazer fumaça pra poder ficar relax Tá lado a lado com quem serve, com quem não causa estresse Demorou, tudo que eu quero é ficar sossegado Ter saúde e liberdade está Sempre envolvido, mas tem que parar de reclamar E fazer por merecer E se você quer conquistar, tem que lembrar de agradecer E quem achou que ia ver a queda dos guerreiros Se enganou, tamo aí, firme e forte Ser feliz sim é o que não esquecer Ter dinheiro no bolso pra poder te dar no lazer Fica suave Fica suave Ser feliz sim é o que não esquecer Ter dinheiro no bolso pra poder te dar no lazer Fica suave É então tio, é essa fita aí ó, tá ligado? Os mano tá nos corres Corre até nos trocos O bagulho tá louco, entendeu? Mas a foto é nós ficar de boa nos bagulho Ser respeitado na quebrada Não perder a capivetada e passar o que nós passou E os bagulhos mostram, tio É outras fitas Irmão Vamos ficar suave Já é